Arumoto Car, o seu canal de variedades. Passa, Otero, 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 o grande Otero no fundo do barbante, tava lutando desde o primeiro tempo, batalhando, buscando, chutando, já meteu uma bola na trave, tá gostando de fazer gol, o grande Otero, ele vai pro fundo do barbante, desabora o povo, o presídio branco aqui no morto, Otero, Otero, o grande Otero do galo aos 15. Otero, manda pro fundo do barbante, agora no placar, para o Atlético Zero, pro Vasco, ô Damianza. Eu dizia, vamos jogar a Vina, e o Vina jogou a bola dentro da área, e dentro da área estava o Igor Rabelo, que meteu a testa na bola, ela não ganharia a direção do gol, mas ganhou a direção de Otero, Otero, pequeno Otero, com seu 1,64m, Ele se agachou pra encontrar com a bola de cabeça, e meteu a testa na bola e colocou lá dentro, Otero, Romulo, Otero, Vasques, Otero, mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação atleticana, Otero, aqui não, pica pau, aqui não. Galo, e o Hebe, Vasco zero. Atenção Rossi, tomando posição pra batida do pênalti pra equipe do Vasco, alô Cleiton, eu tô com você meu goleirão, Rossi Caixa. Caixa, 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 Caixa. Rossi, camisa número sete no fundo do barbante, um para o Atlético, um para o Vasco e o Rezende. Durou muito pouco tempo a vantagem do Galo no jogo, pênalti confirmado pelo VAR, Rossi, que entrou há pouco tempo, deslocou o Cleiton, foi pro canto direito, goleiro do Atlético, o chute forte, mas no canto esquerdo, tá tudo igual, um a um aqui no outro. Olha o Rossi, na ponta direita, ele domina, tenta a caminhada, faz o lançamento de bola na grande área, Patrick falhou, Caixa. Gol do Vasco. Patrick, tava marcando o jogador, Vazca indo. Marcos Júnior. Marcos Júnior vem pra fazer o gol. A bola passa por sobre o Patrick, ele mata no peito. E na caída da bola, ele dá um chutão e mete pro fundo do barbante. O Vasco faz um gol aos 49 da etapa final, Maquino Morto. Ô Rezende. Cruzamento que veio da direita, o jogador trouxe pro meio, cruzamento pro segundo pau. Patrick calculou errado, pulou e a bola sobrou no peito, no segundo pau do Marcos Júnior. Aí o Marcos Júnior teve ele e o goleiro Cleiton. Afundou, né? Afundou. Jogador do Vasco no finalzinho, a virada do time carioca. De novo o Patrick. Fala individual. Dois a um pro Vasco. Jogador do Vasco no finalzinho, a virada 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 do Vasco no finalzinho. Legenda por Sônia Ruberti